A gente vai se ver na Globo Fica 9,4 A Imperatriz recebeu dos nossos telespectadores E entra bem ali no ranking das escolas Já 14, já 12 escolas passando Portela 9,6 Salgueiro 9,4 Unidos da Tijuca 9,4 Alivira Isabel também A Imperatriz entra nesse time Mocidade 9,3 A Mangueira 9,2 Viradouro 9,2 também Império 8,9 Caprichosos 8,9 Porto da Pedra 8,7 Tradição 8,6 A concentração agora vai receber a Grande Rio A próxima escola a desfilar A reportagem do Carnaval Globileza está lá Lilia Teles É isso, o carro aqui O carro Festas da Grande Rio Já começa enfrentando um problema Todas as crianças com menos de 12 anos Vão ter que descer do carro Duas comissárias do Juizado da Infância e da Juventude Vieram até aqui acompanhadas por policiais Para fazer cumprir uma portaria do Juizado Que diz que crianças com menos de 12 anos Não podem andar em carros alegóricos Então eles vão ter que descer Algumas crianças já desceram E outras estão providenciando a descida dessas crianças Sandra Moreira Bom, com a gente aqui na concentração Nenhum problema Só beleza Esqueve-se de Clay Representando aqui a semente Da vida Nessa fantasia Toda vez cercados De insetos De esperanças Desfilar cercado de esperança Por todos os lados É muito bom Desfilar cercado de esperanças Por todos os lados Deve ser melhor ainda É maravilhoso E aí Esquel É neta do Xangô da Mangueira Vovô tá aqui esse ano pra te ver? Eu espero que esteja Ontem ele estava lindo Na comissão de prédio Vou mandar um beijo pra ele Obrigado mesmo E aí Preparado pra enfrentar essa avenida Com esperança Com esperança De conquistar o título E alcançar a nota máxima Beijão pra você Você é pai aí Um beijão Vanessa Beijão pra você Agora vamos até a dispeção Com o Tatiano Anascimento Na apoteose Os cisnes Da comissão de frente Da imperatriz Leopoldinense Que fizeram uma belíssima apresentação E aqui não tem nenhum bailarino não São todos da comunidade São seguranças Técnicos de informática E eu converso agora Com o coreógrafo Fábio de Mello É na garra mesmo Esse pessoal Faz desfila na comissão de frente Desde 92 É o mesmo grupo É E é na garra mesmo É no suor É na raça Não são bailarinos E fizeram carnaval hoje De bailarinos Ou seja Fazer carnaval É fazer mágica Vamos fazer um pouquinho Aqui do que vocês fizeram Ali na sapucaí Linda Os cisnes Da comissão de frente Da imperatriz Leopoldinense Carnaval A participação da Tatiana Com a comissão de frente Da imperatriz Leopoldinense Agora a gente vai lá Para a concentração O Ari Peixoto está lá Curtindo a chegada Da Grande Rio É verdade que a Grande Rio Vai falar sobre comida E a gente vê o carro Que mostra a industrialização Do campo Agora quando a gente fala comida A gente fala saúde E a Fabiana Andrade Vem desfilando Exatamente com o modelo Saúde Não é isso? Muita saúde Muita, muita Eu venho representando a saúde É nota mil Saúde em primeiro lugar Entendi Agora você me disse Que a sua roupa Era um pouco mais comprida E que você cortou a roupa Era Era um macacão E eu queria ficar mais à vontade Porque eu já malho O ano inteiro Então eu tenho que vir Mostrando a saúde Muita saúde Para dar e vender Isabela Scalabrine Tá verde e vermelho O céu da Sapucaí Vem aí a Grande Rio Alimentar o corpo e a alma Faz bem, Sandra Moreira É, e aqui no meio Da escola Estamos aqui Quando o Duque É diretor de harmonia Da escola E Dessa vez tem um problema Tem novela No meio da escola Isso não vai atrapalhar a harmonia Não vai atrapalhar nada Já está todo mundo ensaiado Combinado Tudo o que é que fazia Agora a gente passar na avenida Com alegria Agarra Pois está toda a comunidade de Caxias Guerreira Em busca do título As duas escolas A Dona Velha e a Real Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Com as duas escolas Grande Rio Em Vila São Miguel Beleza Vila Tete Olha, a gente mostrou agora há pouco Umas crianças sendo retiradas do carro São menores de 12 anos Que não podem desfilar em carro alegórico Por determinação do juizado da infância e da juventude Essas crianças então Ficaram tristinhas achando que não iam desfilar Mas acabaram vindo aqui no chão Vão desfilar Você estava tristinha, né? Uhum O que você achou? Que não fosse desfilar? Está feliz agora? Estou São as crianças que representam as trufas Aqui no carro Nesse carro bonito Que está carregado de estrelas Aqui vocês podem ver A Tânia Calil Maria Maio Cheias de estrelas aqui E as crianças vão vir então À frente desse carro Kleber Trufa falante Essa, hein? Trufa falante É... Para explicar para quem não está ligado ainda Se é que alguém ainda não sabe A novela Senhora do Destino Que a Globo apresenta De segunda a sábado Depois do Jornal Nacional Enquanto a gente estoura aí os fogos Para a Grande Rio Entrar na avenida Para a Grande Rio Fazer o seu desfile em 2005 Está aí a Grande Rio Alimentar o corpo e a alma faz bem Mas a novela Que a gente apresenta A Globo apresenta De segunda a sábado Depois do Jornal Nacional Tem a escola de samba Lá Unidos de São Miguel Que vai também Fazer o seu carnaval E vai pegar uma carona Aí no desfile Da Grande Rio Redimilson Ávila Bom, diz aí a Grande Rio Que alimentar o corpo e a alma faz bem Então é essa hora Que tal aí então Uma pizza Ou então Um franguinho empanado O problema aqui, Kleber É o seguinte É que a dona da barraca É lá de Duque de Caxias E ela não quer mais saber de vender não Ela quer ver a escola passar lá A escola está passando ali atrás Bom, agora vai se divertir aqui Com certeza Só com a minha cabeça Grande Rio favorita pra você? Com certeza Eu sou caxiense Vai ganhar Bom, então obrigado Vamos agora com o Beto Luquezzi Olha, nós voltamos a falar Bem do alto aqui Da arquibancada popular E estamos com um grupo Da Grande Rio Torcida forte Essa família vem de Duque de Caxias Na Baixada Fluminense Terra da escola Bom, e nesse grupo aqui Encontramos uma figura bem exótica Isso é uma homenagem a Grande Rio? Pintei o cabelo hoje só pra isso É uma homenagem à escola Tá muito chique, hein? Foi? Lógico, é isso aí Grande Rio então Tá torcendo? Grande Rio no coração Kleber Maria Não dá pra acreditar Que ele usa aquele cabelo E com outra coisa É peruca O que que é isso? Não dá pra usar aquele cabelo Não Acadêmicos do Grande Rio Alimentar o corpo e a alma faz bem Já na primeira parada aí Da bateria da escola Grande Rio é de 71 Ok, a bateria vem bem, hein? Estendemos o tapete Vermelho e verde Seja bem-vinda ao Carnaval 2005 Grande Rio É o Carnaval do Roberto Chaniec Que vai ganhando a avenida Ele que é cenógrafo Já tinha passado pela Grande Rio em 96 E agora volta à escola Ano passado a Grande Rio ficou em décimo lugar E o Chaniec quer melhorar a performance Quer que a Grande Rio esteja entre as seis melhores E volte a desfilar no sábado de Carnaval Vamos ver como vem a Grande Rio Grande Rio do presidente Hélio de Oliveira O carnavalesco é o Roberto Chaniec Intérprete Vander Pires O enredo alimentar o corpo e a alma faz bem São 29 alas Oito carros alegóricos 3.500 componentes Cores verde, vermelho e branco E conferindo na concentração Esse começo de desfile da Grande Rio Lília Telles Olha aqui A gente está aqui na armação Ainda da Grande Rio São quase seis horas da manhã O dia está pertinho de amanhecer E olha aqui a torcida da Grande Rio Todo mundo em pé Gritando aqui na grade Querendo assistir um pedacinho da escola Isso aqui é animação Isso aqui é amor Pela escola Sandra Moreira Olha aqui na concentração Na Grande Rio Tem os maiores carros Que já passou nessa passarela Nesse estilo Que são quatro carros acoplados São colheitadeiras São duas colheitadeiras Mais um segundo carro Mais ali atrás Mais um outro carro São quatro acoplados São ao todo Doze metros e meio De alegoria Na avenida Está começando o desfile da Grande Rio Começando Apenas começando A escola de Duque de Caxias Vem cantando Que alimentar o corpo e a alma Faz bem Isabela Scalabrine Na concentração Quem identifica Essa soubista aí Olha só Vocês se lembram da Radija Da novela O Clone É isso mesmo É a Carla Dias Não é mesmo? É você mesmo? Nossa Eu Cresceu? Cresceu? Obrigada É verdade Você já desfilou alguma vez? Já é a quarta vez que eu desfilo pela escola de coração Grande Rio E esse ano eu venho como princesa das passistas Eu Princesa das passistas É a Tati Rainha das passistas Vamos arrasar Obrigada Carla Bom desfile Obrigada Bom desfile da grande rio Grande Rio Vem aí E a gente tá com uma pergunta Pro internauta que vem acompanhando esses dois dias de desfile com a gente O Carnaval Globeleza A gente quer saber o seguinte A grande rio é uma das escolas que mais traz artistas para a avenida Você acha que a presença de atores e atrizes nos desfiles é importante? Dê a sua opinião No site da globo.com barra carnaval 2005 Vai ter muito artista aqui na Sapucaí Alimentar no meu prazer Dar gosto no meu tal A imprensa Beleza do céu Vamos lá A lupa vai me revelar A verdigão traz para a avenida com esse enredo O ato de alimentar Não é exatamente a comida A ou B O tipo de comida X ou Y Mas é o alimentar, o corpo e a alma A comida e o espírito, a nutrição e a informação Comemos Essa é a ideia Da grande rio pro desfile Que tá começando O S de bateria da escola é o Odilon Costa A bateria da grande rio Começa o desfile mostrando Muita versatilidade E tá aí o seu Odilon E a gente também tá monitorando o batimento cardíaco dele Vamos ver Como é que bate o coração 148, 150, 147 Vai variando aí De pouquinho em pouquinho O coração de mestre Odilon Da bateria da grande rio Uma das pequenas tufas Esse é o Vander Pires Há três anos E estreou na grande rio Na maior beca O Vander Pires Já trabalhou na Mocidade Independente No Salgueiro Na União da Ilha O carnavalesco Roberto Janiek Antes de ser carnavalesco Passou por várias áreas Dentro do carnaval Uma paixão que começou em 77 Quando ele foi por curiosidade Ao barracão da União da Ilha Aí foi ficando Foi ficando Começou bolando o espelho Num carro alegórico E nunca mais se afastou Dessa festa que é o carnaval Ele foi picado Pelo vício da folia Concentração Samba Moreira Ó A gente aqui A Maria do Carmo Não, não A Suzana Vieira Desculpa Suzana Vieira Maria do Carmo Suzana Vieira Quem é? Suzana Vieira Suzana Vieira Suzana Vieira E com toda a força Hein? E com toda a força Não te ouço amor Suzana Vieira E com toda a força Ah, incorporei não Incorporei a carnavalesca Que eu sou Lilia Terres Onde é que a gente está? A gente está em cima Do carro dos sentidos E é para mostrar A dificuldade aqui Da marinária E do Zé Reinaldo Que eles não vão segurando Em nada Como é que vai ser isso? Não é perigoso não? Não A gente tem 16 anos De avenida Só na Grande Rio 14 anos A gente está Estou postulando Vocês dois representam O DNA A gente tem que se segurar Que vocês estão vendo Um segura o outro Para evitar problemas Zé Reinaldo O que vocês vão fazer Durante o desfile? Tem novidade aí? Tem uma novidade A gente faz tipo Meio robô Em cima desse robô Rola um beijo Beijo na boca Claro Vai ser lindo isso Romance na avenida Samba Sem medo de cair Está ótimo Vamos lá Kleber Vamos lá Barbeirinho Competência Pitar Marcelinho Santos Levi Dutra Licinho Júnior Teré Miguel Leleco Ciro Esse time fez o Samba Enredo da Grande Rio Que Vanderpires canta Cante com ele Música 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 Golf Maia Já caindo na folia Da Grande Rio Grande Rio Que vem falando Sobre o ritual Da alimentação Vai aí com a sua bandeira Anunciando que a partir de agora A gente vai ver o desfile Ala a ala Desde o comecinho Até o final Como o público aqui Da Sapucaí está vendo Está aí o José Vilker Ou Giovanni Ele disse que é uma crise De identidade Ele começa como personagem Depois volta a ser o Vilker Vilker Folião Música E aí a gente já começa a ver Os detalhes Da comissão de frente Da Grande Rio Que vem bem verde Folhas soltas ao vento Sopradas por Gaia Gaia que é a deusa Terra Representa o próprio planeta A Mãe Terra É uma personagem mitológica É árvore A comissão vem com uma malha Grudada ao corpo É sempre um tipo de fantasia É muito fácil de se trabalhar Pode até dar calor Mas os movimentos Ficam bem livres Música Primeiros alimentos Consumidos Aí os legumes O vento Queijo Os carnes Do século XI Até o futuro A manipulação do tempo O preparo A cultura dos alimentos E as mensagens De fartura E miséria Boa divisão De alimentos Assim mais ou menos O desfile da Grande Rio À frente O coreógrafo Renato Vieira Trinta anos De profissão Música Aí você já viu Uma tendência Do Roberto Chanieck Ele diz que procura Fazer fantasias De fácil identificação Olhou Entendeu Ele diz que Fantasia boa Não precisa de legenda O cara que não se dá Vão cantar Vão cantar Vão cantar Vão cantar O sabor Preparando Preparando O que eu Alimentar Se alimentar O corpo É O da lenta Vai em nosso Vim O que é Sabor Especial Se a Coração A mitologia grega, Gaia, é a origem do mundo, o triunfo do cosmos, frente ao caos. Ela é que propicia os sonhos, protege os jovens e também a fecundidade. Lago ali na sequência já aparecem Cid Clay e Esquel, o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira da Grande Rio. Ladeados por uma ala que se confunde com a comissão de frente, aí está. Na verdade, compondo esse quadro está a comissão, essa ala, o próprio casal, o carro abre alas. É o verde da floresta tomando conta da avenida. São 16 guardiãs que conduzem o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira. Cid Clay e Esquel. Eu venho querer, eu venho querer, a verdade é de paz, que a divino nos traz, a verdade é da vida, o prazer de viver, alimentar o corpo e a alma faz bem. Eu venho querer, oh mãe terra, oh mãe terra, soltero foi abençoado. É o primeiro setor da Grande Rio, falando sobre criação, sobre a vida, o primeiro ser humano e os primeiros alimentos. É o pavilhão da Grande Rio com a Esquel, com toda a reverência do Cid Clay. Eles vêm bem guardados por esses protetores da ala, porque a Esquel representa a semente da vida, o início da germinação. Que no final do ciclo vai produzir o alimento. E ele é o verde já germinado, que vai se espalhar por toda a terra. Alimentar o meu prazer Já postou no meu paladar Nós somos um pai, nós somos um pai, nós somos um pai Para o amor para me revelar Alimentar o meu prazer Já postou no meu paladar Hoje eu postar Mas que eu tenho 31 anos, o Cid Gay, 29 Gai a Mãe Terra, é o carro abre alas Da Grande Rio Todo verde da natureza tomando conta desse carro E a coroa da Grande Rio está aí, embaixo desse destaque, ela vem camuflada a coroa Foi uma forma de colocar a coroa, mas sem muito destaque A coroa da Grande Rio há muito tempo não aparecia nos desfiles da escola É a escultura representando a Mãe Terra, a Gaia Ela e os seus frutos alimentando os seres vivos Vamos abrindo então a ligação, você já está curtindo aí o desfile da Grande Rio E você liga do telefone fixo 0300-490-50 Para você dar sua nota de 5 a 10 E do celular você manda a mensagem A mensagem para 88405 E a mensagem é a nota de 5 a 10 Chegamos aí mais uma vez à frente do carro Abre alas Com todas as suas frutas E o seu verde, o verde da floresta E aí sob o destaque vem uma artista da Intrépida Trupe Na mão da Gaia Agora ela está suspensa ali em cima do seu vídeo A Intrépida Trupe, que é um grupo famoso aqui no Rio de Janeiro Por difundir a arte circense Olha a artista aí E ela vem aí fazendo uma coreografia Alguns números de acrobacia É o primeiro servidor, né? Ela representa o primeiro servidor Nesse começo aí uma viagem mitológica Mostrando as frutas como os primeiros alimentos As frutas elementais Também figuras míticas aí a serviço da natureza Seres meio frutas, meio insetos Meio insetos Insetos polinizadores, quer dizer, insetos que vão levar o pólen de uma flor para outra Para que elas gerem Os nobres vegetais Aí aparecem as verduras e os legumes Já vai chegando aí a nobreza da carne A gente tem... A gente tem... A gente se conhece no século IX Começamos a consumir legumes A escola chega a 30 minutos No século XI O homem passa a consumir carne Aí a ala da riqueza cereal Cereais como o trigo, o arroz, o feijão São a base da nossa alimentação E é hora de a gente conversar com o Roberto Chanieck Lançar uma pergunta para o carnavalesco, para o criador desse enredo Chanieck, o seu estilo era normalmente mais tradicional O que que houve? Você mudou de estilo? Os enredos nos impõem várias vertentes diferentes de criação E esse enredo, falando sobre alimentação Tinha que dar uma bossa diferente Tinha que ser uma coisa nova E eu acho que era um enredo excepcional Não só para mim, como para a escola também inovarmos Então, vamos todo mundo lembrar Estamos aí acompanhando então o cereal Como o trigo, o arroz e o feijão Alimentar o corpo e a alma Esse é o enredo do Roberto Chanieck Daqui a pouco vem as mensagens para a alma É, ele vem falando do ritual da alimentação Ele falou, culinário já passou muito pela avenida Mas eu quero tratar desse ritual, das festas De tudo que envolve o comer Abriu o seu apetite e já valeu o gosto Olha, muito interessante Essa solução do trigal que está vindo na lateral da avenida Vocês estão vendo a direita e a esquerda no vídeo Ao lado dos robôs que são os coletadores de trigo Iluminação muito boa nesse carro E é interessante essa mistura Dessa parte moderna, robotizada Com o alimento básico É o trigo É o trigo O ouro A riqueza Da semente sagrada Até alguns dias atrás O Chanieck não tinha certeza se ia dar certo Trazer esses robôs para a avenida Ele disse que ficou com medo do efeito especial virar de efeito especial Acabou fazendo muitos testes com os robôs Acabou dando certo E eles vêm aí na frente desse carro Outro motivo que ele escolheu para usar o trigo nesse carro É porque é a matéria-prima de um alimento comum a todas as ações, o pão Essa é a maior alegoria do desfile Você vê agora a parte de trás desse carro Que já é a industrialização Primeiro trata da plantação do trigo E depois de como isso vai ser trabalhado, industrializado Trata do agronegócio no Brasil também Uma das áreas bem mais sucedidas Mais bem sucedidas de 1900 da economia Olha que giro que a gente deu aí Com a nossa câmera Novidade do Carnaval 2005 Câmera que apareceu nas Olimpíadas Cerimônia de abertura das Olimpíadas E que está aí mostrando em todos os detalhes O Carnaval Globeleza 2005 O Carnaval Globo O C Porto É O Carnaval Globo O Carnaval Globo O Carnaval Globo O Carnaval Globo uma ala coreografada da turma do Bira Dance. Eles fazem um churrasquinho aí, né? Vamos por algumas regiões, eles escolheram algumas regiões do país e ensaiaram duro, porque estão fazendo aí coreografia, estão fazendo churrasco, a diversidade culinária e cultural brasileira. É um jeito todo gaúcho mesmo, uma região gaúcha, de fazer churrasco, né? Passando a carne no chão. Aí já há gostosuras do sudeste. Passando pelo sudeste, a ideia é que a gente se delicie com o leitãozinho, a pururuca. E agora, nós, cor torresa, as comidas do sudeste. Minas Gerais, Rio, São Paulo, Espírito Santo, os estados que compõem a região sudeste do Brasil. E do nordeste? O que é que vem do nordeste? Cara, essa aí ainda é o sudeste, né? Subindo um pouco mais, no nordeste, a buchada de bode, queijo de coalho, manteiga de garrafa, feijão de corda, frutas, caju. tem o norte, pirarucu, pato no tocupi. É um verdadeiro banquete. É, Aron, é um banquete. Vamos engordar os dois quilos aqui, Aron. É verdade, tem que arranjar agora uma ala do colesterol. Esse carro é interessante. É legal esse carro, o carro culinário das regiões, esse boneco que está em primeiro plano, ele é feito, ele é revestido com caixas de maçã, de verdade. Foram mais de 100 caixas de maçã, né? Eles foram cortando a caixa, todo esse revestimento, pedacinho por pedacinho, com caixas, caixas que embalam, carregam o maçã, né? E esse é um homem do campo, inspirado, a gente vê aí pelo rosto, de o Zé Terquimoldo, que fez uma pintura do homem do campo, justamente fazendo da cara dele um mix de legumes e frutas. A gente viu aí a rainha, Suzana Vieira, também desfilando pela avenida. Carro diferente, Maranhão Augusto. Olha, realmente, uma grande mudança no trabalho do Roberto, porque o Roberto é conhecido pelo brilho, pelo detalhe, puxoso, de espelhos, em galões, paetês, enfim. E agora, a gente está vendo uma interpretação também com brilho, mas muito menos, e muito simplificado o trabalho. Eu acho interessante que esse ano, os carnavalescos, mais jovens, estão todos seguindo esse caminho de simplificação, de modernidade, nas suas interpretações alegóricas, que estão muito boas. E vem chegando a bateria da grande rio. Com a Suzana Vieira, como a madrinha, como a rainha da bateria. e o mestre Odilon como maestro dessa orquestra. Ivo Meirelles. Mestre Odilon, que já escreveu o nome dele no carnaval. Ele criou as terceiras dirigidas. Ele que determinou isso aí há uns 4, 5 carnavales atrás, de o mestre de bateria, os auxiliares, fazerem sinal para o seu de terceiro virarem juntos. Porque ele diz que só assim o componente guarda o refrão do samba e não se perde. E várias baterias, quase todas elas hoje, estão fazendo isso. estão dirigidas as terceiras. Então Odilon já escreveu o nome dele. Criou uma coisa aí entre várias que ele já criou, mas essa realmente veio para ficar. Muito boa a bateria. Muito boa agora. Virou aqui para o jurado e a gente tira essa casquinha, essa apresentação maravilhosa da bateria da grande rio. A bateria e a sua rainha, a atriz Suzana Vieira. Suzana Vieira que visita sempre o barracão da grande rio, participa. Por isso que ela, que já desfilava pela grande rio, já tinha participado da comissão de frente, já tinha estado em vários lugares da escola, agora recebeu essa homenagem de rainha da bateria. a bateria é um banquete festivo. Esse ali o peru de Natal. Eles estão prontos para a ceia do Natal. O mestre Dillon, o Ivo falava aí do currículo invejável que ele tem, em 99, fez uma brincadeira que levantou a avenida depois de um enorme silêncio, voltou com força total. Foi o ano que ele levou o estandarte de hoje. Cuica iluminada ali, quase uma alegoria. que ele tem, o que ele tem, o que ele tem, o que ele tem. São 270 integrantes da bateria da Grande Rio. O peru de Natal está representado ali no chapéuzinho deles. Faz parte desse banquete vestido. Está parada ali a bateria em frente ao boxe, em frente ao recurso e preparando para recuar. 134, 136 batidas por minuto no coração do mestre da bateria, do mestre Odilon. Oi, essa parada aí por bastante tempo antes de entrar no recuo também é a estratégia de desfile? Não, a bateria está esperando a escola se resolver na frente. Não tem espaço ainda a bateria que parece que vai até a frente e vai voltar. E não tem espaço para eles avançarem. Então eles estão aguardando o desenvolvimento da escola. Agora a aula que está na frente da bateria anda e eles vão também para entrar no recuo. A evolução de uma escola, Haroldo Costa, essa parada assim não pega nada não. Ou pega? Depende da duração, né? Se demorar um tempo, pega. Porque aí a escola trava, né? E a evolução é contínua, tem que ser contínua. Tanto que as aulas não podem retroceder. Mesmo com coreografia e tudo, o desenvolvimento dessa coreografia é para frente. O regulamento é proibido voltar. Então, entende isso, se demorar muito e a escola travar, começa a comprometer o resultado da evolução. Bem, nem foi o caso, né? Só mesmo para aproveitar aí o gancho do Haroldo e o Ivo explicar um pouco mais para todos nós como é o desenvolvimento de uma escola de samba. A bateria vai entrando no recuo. A ala dos passistas, você vê aí, vai ganhando a parte da frente da bateria. Ivo Meirelles, para ser passista não é qualquer um, não, né? Requer muita habilidade, principalmente nessa hora. Maria Beltrão, hoje em dia eu vou te falar, qualquer um pode ser passista, viu? Virou uma brincadeira isso aí? Não, virou uma brincadeira, mas o carnaval mudou tanto que dependendo da influência de quem está levando, você pode ser passista em qualquer escola, viu? Os passistas também estão na ceia de Natal, porque as grandes festas vão fazer parte também do desfile, já estão fazendo. Depois das regiões, as festas vão participar do desfile, o carnaval, as festas do interior, as raízes caipira, as festas infantis, porque esse carro aí é exatamente dedicado às festas. Porque se o enredo é alimentar o corpo e a alma, se o enredo fala de se alimentar, de comida, não há festa, né? Na definição da própria escola, que não tenha comida. Todas as festas, todas as celebrações têm o seu momento de alimentação. Então, no carro tem casamento, tem a ceia de Natal, tem o coelhinho da Páscoa. Aí o carro, com todo o sabor das festas. Na linha traseira do carro, a gente vê alguns bonetos altos, que são, representam a família. Porque o que o enredo prega é que a comida agrega, né? O ritual da alimentação, melhor dizendo, agrega a família. A família aí tá a Luísa Legei, destaque, laço de presente. Tem festa infantil também nesse carro, Aro. É, nesse carro aí, podia se chamar até coisas de comer, né? Apareceu também a Bárbara Borges ali como um destaque, como uma estrela do desfile da Grande Rio. Ouvir também a Tânia Calil. Enfim, as estrelas, as artistas que estão aí, ó. A Maria Maia, é o carro das festas. São artistas da Globo, que representam ao mesmo tempo a Grande Rio e a Unidos de São Miguel, que é a escola da Senhora do Destino. Elas estão participando ao mesmo tempo desse desfile e das filmagens da novela das oito. A força que vem entre a terra e o céu, deita bem. Se a vida imita, a arte de diversão faz parte. Enriquece o Deus a Deus. Eu só quero servir. Eu só quero servir. Dividir o pau com o meu irmão. O que será que eu chego em Deus, não? Abaixa a descimentação. Os presentes aqui, dos dois lados do carro, são as festas infantis. Lá em cima, a família. Tem coelhinho de Páscoa. Tem tudo aí. Papai Noel. Presentes de Papai Noel. As atrizes da Globo, a gente viu aí a Ludmilla Daya, Maria Maia, Tânia Calil. Elas representam os presentes dos três reis magos para o menino Jesus. São. São tempo, oi, abençoado. Um dia de própria riqueza, nosso alimento sagrado. E no solito sagrado. E nos nao casamento. Tem um casamento. Também faz parte das festas deste quarto carro da Grande Rio. Luívio Menezes. Cleber, samba enredo da Grande Rio. Muito bom. Resultado de uma junção de quatro sambas. Tinham quatro sambas na final e a direção da escola resolveu juntar os quatro e fazer um só. O resultado agradou bastante. Está aí a Grande Rio evoluindo. Um samba sem aqueles altos e baixos que a gente vê em alguns sambos. Ele é o tempo inteiro para cima e isso ajuda demais na evolução da escola. Começando a dar pinta de que vai amanhecer. No Rio. Aí passou então o carro das festas e agora o carnaval da Grande Rio começa a falar dos sentidos. Também tem muito a ver, né? Ele tem o olho maior que a barriga. Come com os olhos. Come com os olhos. A visão, o olfato, os sentidos que também ajudam ali a você saborear um bom prato. Maria Augusto. Olha, muito feliz, Roberto, nessa interpretação dos sentidos. Aí estava o fato. A aula anterior é a visão de figurinos modernos, muito estilizados, com uma linha muito diferente do que ele vinha fazendo. Muito bom a gente ver uma pessoa tão jovem do mundo se renovar, passando por uma linha quase decor, de simplificação, de curva e forma, que é o que está acontecendo aqui. Muito bom. Aqui também é o Robson e a Renata, segundo o casal do Mestre Salle Porta-Bandeira. Ela é um bolo, né? Que é presente na maior parte das comemorações. E ele é o confruteiro. E também eles dois estão sendo conduzidos aí por doze guardiões. E essa parte do samba diz justamente o comer com os olhos. Beleza para me seduzir e o olfato, aroma para me revelar. Depois vem o tato, para você sentir e o paladão. O que é a força, a força que tem entre a terra e o céu? Vem, dá, vem. Se é milita, se é milita, se é militação, faz parte. Vem, me cresce o meu saber. Eu só quero ser militares. Eu só quero ser militares. Dividir o pão com o meu irmão. O que será que os demônios são? A paz é que a alimentação. Ou como o pé de trás se uniu. O Roberto Sanié, que ele considera um dos pontos mais fortes do seu trabalho, a pesquisa. E como dessa vez escolheu o tema amplo, o ritual da alimentação, que compreende qualquer época da história, ele disse que nunca leu tanto na vida dele. O caminho está sendo para o carro dos sentidos. Haroldo Costa. É, o Roberto, depois de tanto ter lido, ele tem ficado com uma fome. Porque ele... O que a gente está vendo, gente, ao longo desse desfile, é realmente um grande marquete. Tem tudo. Tem tudo bem feito. Tem muito mestre cuca, né? E aí estão os sentidos, né? Agora todos eles concentrados no carro. Visão, olfato, palanário e tato foram os sentidos escolhidos. São os sentidos, realmente, que têm mais a ver com a alimentação. Aí você vê os dois olhos que atacam o manjá. O manjá é a Mônica Carvalho. Aí os olhos engolindo a destaque. E os balanjá existem em cima do carro. Beleza e ser dos filhos. Aroma pra me revelar. Arigatando o teu prazer. Já gostou do meu paladar. Olha a força. A força que tem dentro do céu. Veio da fé. Se a minha vida. A minha vida só faz parte. Nem me parece o meu saber. Eu sou quem se me encerra. Eu sou quem se me encerra. Eu sou quem se me encerra. E me encerra o meu paladar. O que será que será? A marinara e o Reinaldo, né? Eles vão dar beijo em tudo nesse carro aí. Olha o balanjá. A satisfação de você ter provado. Um visto. Um bom pedaço de alguma coisa. Um sentido cheiro. A fé cristã. Que vai passar por... O setor agora da fé. Pra... Pra... Alimentar a alma também. Que afinal de contas... A fé afro-brasileira aí. Representada nas baianas. Afinal de contas o enredo é alimentar o corpo e a alma. Elas vêm de branco. Porque diz o enredo que elas estão alimentando a alma de paz. É a Grande Rio, a penúltima escola passada. Marquês de Sapucaí vai amanhecendo a terça-feira de carnaval no Rio. O desfile tá... Tá rolando, olha aí, ó. A imagem já do Rio amanhecendo. É, Maria Augusta. A escola não esperava, não imaginava, não tinha nenhuma previsão de desfilar durante o dia. Esse aí é o Vander, o cantor do Samba, enredo. Pelo tanto que falta de escola, tudo bem? Acho que tudo bem, né, Maria? Não vai pegar muita coisa por causa desse começo de amanhecer? Olha, eu não acredito, mas o Roberto preparou a escola pra amanhecer. As soluções, inclusive, das baianas, que estão já no fim da escola, essas baianas estão muito bem resolvidas, com uma saia diferente. Porque a bordo da sala das baianas, a parte de baixo, ela tem uma solução com alguma coisa que tá dando em curvas, como se fossem ondas. Primeira vez que eu vejo isso aqui na Avenida, eu queria, se fosse possível mostrar, porque elas têm uma articulação diferente. São baianas muito bem feitas, estão leves, e continuando nessa linha do Roberto de sintetizar, de simplificar a forma. Mais um carro aí que vai se aproximando neste banquete apresentado pela Grande Rio, oferendas alimentando a fé. Esse é um carro, por exemplo, que teria mais efeito de longe, de noite, perdão, escuro, porque é o carro em que o Roberto de Saneque investiu muito em iluminação. Ele falou, olha, se preparem, tem muita iluminação, tem lâmpada, neon, canhões, aquelas lâmpadazinhas de Natal, luz típica de boate. E realmente, no amanhecer, a gente não tem tanto essa noção da iluminação que esse carro pretendia passar, porque vertentes da fé falam de plano espiritual e ele pensou em luz. A escola completa uma hora de desfile, tem mais 20 minutos pra acabar sua passagem pela Marquês de Sapucaí. Na sequência tem a beija-flor de Nilópolis, a atual bicampeã do Carnaval do Rio, encerrando o Grupo Especial de 2005. São ofertas de alimentos. Vários rituais religiosos. Até agora, um desfile tecnicamente correto, sem risos, sem acidentes, e o Milton Perasso, que é o diretor de Carnaval, confiou a harmonia a um jovem de 26 anos, Dudu Azevedo, que é filho de um profundo conhecedor de Carnaval, que é o Zé Luiz Azevedo. Então é a sabedoria dos veteranos sendo repassada para os mais jovens lá da Grande Rio. Valeu, Perasso. O apetite cultural, o intelecto, a cultura é alimento para o intelecto. Partindo para sua mensagem de cultura e mais alimento espiritual, a Grande Rio. A arte, a música, teatro, dança, manifestações artísticas. Esses quadripés aí são os violinistas representando a música. O que é o livro chamado de rei dos instrumentos? Com esse detalhe dos quadripés e mais também as outras alegorias que ficaram maiores, Carnaval aumentou tanto que o Xanié que teve que guardar muitos carros alegóricos em outro barracão. Esse caminho artístico, dança, música, pintura, escultura, alimentos da alma. Carnaval aumentou tanto que o Xanié que teve que guardar muitos carros alegóricos em outro barracão. Carnaval aumentou tanto que o Xanié que teve que guardar muitos carros alegóricos em outro barracão. Uma terça-feira, uma terça-feira de sol no Rio. O carro da arte bem cheio de festa, ó. Baixo aqui o teclado de piano, as máscaras do teatro, a música com os instrumentos musicais aqui à frente. Carnaval aumentou tanto que o Xanié que teve que guardar muitos carros alegóricos em outro barracão. Carnaval aumentou tanto que o Xanié que teve que guardar muitos carros. ... É uma forma barroca, mais luxuosa. É um espetáculo. São os quadripés e o sétimo carro. O saber enriquece a vida e alimenta o espírito com sensibilidade e cultura. Música É mágico, né? O teatro grego. Música Então, nessa parte da alimentação, enquanto amanhã de terça-feira vai chegando, o clarear da terça-feira vai chegando, a música. Depois partir também para as mensagens, como aí a chama do amor universal, vai partir para a mensagem espiritual, Mariano. Música Olha, essa aula é fantasticamente bonita, uma aula muito grande, mas que está entendendo muito bem, que tem asas enormes, mas que são leves. Música Música E eu estou muito feliz com isso. O Roberto precisou vencer uma situação muito difícil para dar conta desse enredo muito bem solucionado. Música O setor trouxe as esperanças renovadas, os casais mirins de Mestre Sala e Porta Bandeira são um pedido de solidariedade. Música A velha guarda vai se aproximando, a pureza dos velhos carnavais, um traje bem tradicional. Música Há alguns tempos aqui, a velha guarda compunha a comissão de frente das escolas. Música E a esperança mesmo de bom relacionamento, de aproveitar a experiência de quem viveu mais, passando para quem está começando a vida. Música Os compositores e o oitavo carro, União dos Povos, produzindo alimentos e solidariedade. Música Esse enredo que mostrou vários tipos de comida e mais do que isso, várias maneiras de se alimentar, o ato de se alimentar, agora vem o toque de que com boa vontade, isso já passou por esse carnaval, O que se produz de alimento no mundo seria suficiente, talvez, para alimentar a todos, basta uma divisão melhor. Música É o oitavo carro. Música Simônio de Oliveira destaque como esplendor de Gaia, Gaia que abriu o desfile. Música Estão mostrando a vida e o carro tem a fome e a fartura, a miséria e o desperdício. E a Gaia, né, que abriu o desfile bem verdinha, que ela aparece toda... Sofrida, né? Sofrida e na frente vem o verdinho e a esperança de vida, aquela sementinha da vida que a gente viu no começo do desfile, aqui aparece para dizer, olha, a Gaia, o planeta está sofrendo, está com fome, está com poluição, mas ainda há esperança. Música E com a passagem deste último carro a gente vai encerrando as ligações, para você que fez aí a sua avaliação do desfile da Grande Rio. Terminaram agora as ligações. Uma hora e oito minutos de Grande Rio na Sapucaí. Música Bateria está voltando, logo atrás deste último carro, deste oitavo carro. Música Gostou, Haroldo Costa? Muito. Gostei, gostei. Eu sou o admirador dos trabalhos do Roberto, já acompanhei essas ocasiões e sempre achei dele um artista, não só de sensibilidade, como de conhecimento e saber traduzir esse conhecimento numa linguagem fácil, de fácil apreensão. Ele fez um enredo muito interessante, onde tinha lida informação, tinha humor, que é muito interessante e mensagem que também é muito interessante. Essa mensagem de que precisa acabar com a fome do mundo. Está de parabéns, Roberto, está de parabéns, Grande Rio, com um desfile maiúsculo. Para terminar a Grande Rio, Ivo Merenes. Olha, é um desfile completamente diferente do carnaval passado, onde a Grande Rio teve alguns acidentes, carros encobertos. Corroboro com o hora do posto. Acho que foi um desfile impecável e, com certeza, Grande Rio, com esse tecnicamente perfeito desfile, se credencia aí a disputar esse carnaval. E então, Maria Augusta? Olha, eu confirmo tudo isso que eles dizem e quero esclarecer que a bateria pode parar, como ela parou aqui diante da nossa gabine, para se apresentar para os jurados que estão exatamente em cima de nós. É a opção da bateria parar ou não parar para o jurado e entrar ou não em um boxe, em um segundo boxe. O Odilon é um mestre de bateria muito experiente, mas é o único mestre de bateria que escreveu um único livro sobre bateria de coração. É um livro muito interessante e que é pouco conhecido, mas muito bom. E a Grande Rio tem uma grande chance de estar aqui no próximo sábado entre as seis primeiras colocadas. O livro do mestre Odilon é o Batuque Carioca. Terminando o desfile da Grande Rio, com o último carro alegórico com a mãe terra cansada, maltratada. E com a bateria, levando a escola para a Praça da Apoteose, o final da escola para a Praça da Apoteose, neste desfile de 2005 da Grande Rio. Alimentar o corpo e a alma faz bem o enredo apresentado pela escola. Já na manhã de terça-feira, já amanhecendo a terça-feira, são 6 horas 44 minutos. O horário de Brasília desta terça-feira de Carnaval. Ainda temos a Beja Flor para desfilar, a escola que vai fechar o desfile. Lembrando, né, para quem está chegando agora, que houve um problema no final do desfile da Portela. A Portela teve um carro que ficou parado lá na concentração. E até o carro atravessar a avenida, até tudo ser arrumado para a Imperatriz Leopoldinense entrar, houve um atraso, portanto, no desfile que estaria quase se encerrando. Nesse momento, nós temos agora a presença da Beja Flor. A Beja Flor de Nilópolis, campeã do ano passado. Bicampeã com os títulos conquistados em 2003 e 2004. Vem aí daqui a pouquinho. A gente vê a figura da Gaia, né, que é a parte de trás do carro. E o Chanié que tem essa característica, desde 1995, de botar grandes figuras na parte de trás do carro. A gente se preocupou com muita conversa do carro. Uma boa recepção. Boas-vindas ali do público. Na parte final das arquibancadas do Sambódromo para Grande Rio, cantando. E muita gente continua firme e forte no Sambódromo. Afinal, daqui a pouquinho tem Beja Flor na pista. Olha aí a Praça da Apoteose. Um novo olhar para o Sambódromo. Você aqui atrás da Praça da Apoteose, vendo a chegada do último carro da Grande Rio. Logo atrás da bateria. Um outro ângulo, um giro pelo Sambódromo. Nós estamos dando com as imagens aéreas do Carnaval Globeleza. Chegando a Grande Rio na dispersão. Está lá para receber a escola Tatiana Nascimento. Há dois anos defendendo a bandeira da Grande Rio. Está aqui o primeiro casal de Mestre Salle e Porta Bandeira. Sid Clay e Esquel. A Esquel está de Mãe Terra e ele o Filho da Terra. A fantasia deles é toda com plumas e penas de pavão e fazão. Como é que foi o desfile? Foi ótimo, maravilhoso. Vamos ser campeões. E essa fantasia pesa muito? É, deve usar uns 30, 40 mil. Está acostumada, né? Sabe que Porta Bandeira tem que carregar pesado na avenida. Nós carregamos. Carnaval é Globeleza. Carrega 30, 40 quilos, mas com muita leveza, com muita graça. Helder Duarte. Kleber, a bateria da Grande Rio está chegando agora, que é na dispersão. Mas quem já está aqui com a gente é a Ludmilla Dyer. Uma carioca que nunca tinha desfilado aqui no sambódromo na Ludmilla. Como é que foi? Nossa, eu estou muito emocionada. Realmente, Carnaval do Rio é inexplicável. Eles dão um show. É uma organização incrível. E assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, sem dúvida. Agora, me conta uma coisa. Carioca nunca tinha desfilado aqui no sambódromo. E onde aprendeu sambar tanto? Você veio sambando muito lá da concentração. Até aqui na novela a gente vê que você sabe que sambar. Onde você aprendeu? Ah, eu aprendi desde criança, baile de carnaval. Minha mãe também. Valeu, obrigado, parabéns. Lelia Teles. Isso, a gente está aqui já na concentração da Beija-Flor, que vai falar sobre as missões jesuísticas do Sul. E aqui, Pobel Kleber, representar Jesus Cristo, com toda essa... Está com sangue cenográfico aqui para representar bem todo o sofrimento de Cristo com a coroa de espinhos. Você fica realmente emocionado para desempenhar esse papel? Fico bastante, porque tem que entrar num clima, porque é o açoite de Cristo que está entrando na avenida. Ele foi muito sacrificado, judiaram muito dele. Então, eu tenho que tentar puxar essa emoção. É difícil, porque estou num lugar onde toda a plateia está alegre com o que está acontecendo. Então, eu tenho que puxar essa emoção legal que está acontecendo, entendeu? A emoção aqui é grande, eu aproveito essa emoção tirada do público também. Obrigada, a gente vê, inclusive, lágrimas nos olhos dele. Então, voltamos aí com você, Kleber. É, já o primeiro sinal da Beija-Flor, com a imagem do Cristo Redentor no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, nesta manhã de terça-feira. E quem participou pela internet, hein, Maria Beltrão? A gente perguntou, né, no começo do desfile da Grande Rio, que fala de alimentar o corpo e a alma faz bem, e a gente perguntou o seguinte, Grande Rio traz muitos artistas para a avenida. Você acha que a presença dos artistas, dos atores, atrizes, é importante ou não? 42% dos internautas acharam que sim, que é importante. Mas já 58% dos internautas acharam que a presença de artistas, de atores, não é tão importante assim. E o sol nasce. na cidade do Rio de Janeiro. É um mar, nuances de cor, de cores. Concentração da Beija-Flor, Aline Peixoto. Muito bem, Kleber, a escola está indo em direção à passarela do samba, e essa ala aqui é uma ala que mostra os espíritos da floresta. O Biratã Silva, que é da comissão de carnaval e também coreógrafo, é o coordenador da ala. Quanto tempo você levou para se pintar assim? Bem, hoje o Marcelo Augusto, que é o pintor de arte, levou umas seis horas para me pintar. Seis horas para pintar? Isso, ano passado com a onça levou dez horas. Agora, qual é a coreografia das árvores aqui? Mostra uma para a gente aqui. As árvores rodam, saem cacos. Isso vai fazer muito sucesso na avenida. É muito legal. Olha só, as árvores rodam. E os macacos parecem que estão vivos. É impressionante. O manuseio do boneco é muito bem feito. Parece que eles estão vivos, realmente. É um negócio impressionante. Olha só que beleza. Vamos agora à Isabela Scalabrini. Porque quem vai também fazer muito sucesso na avenida é o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. São conhecidíssimos. A Selminha Sorriso, olha que sorriso. E o Claudinho, olha a cor que eles escolheram para esse ano. Olha uma cor linda, chiquérrima. Não está linda? Está linda. Estou muito feliz com essa roupa. Estou feliz de estar completando o nosso décimo ano pela nossa beija-flor. E se for a vontade de Deus e dos deuses, seremos tricampeães. E o Claudinho, também é Claudinho sorriso ou não? Não, com certeza. Acaba sendo, né? A gente fica muito feliz em estar aqui completando hoje dez anos à frente da beija-flor. E a beija-flor tentando em busca desse tricampeonato, né? Para ver se a Marquê de Sapucaí vai estar com a gente aí dando esse apoio. Vamos agradecer esse bovão que não arredou o pé da que estiver na nossa beija-flor passar. Estou muito feliz. Obrigada. Ótimo desfile para você. Agora vamos ouvir a reporta Tatiana. Onde é que você está, Tatiana? Aqui na dispersão a bateria da Grande Rio está chegando e ao meu lado. Ela que na novela das oito é homenageada na Unidos de São Miguel como Maria do Carmo. Mas aqui na Grande Rio ela simplesmente foi a rainha da bateria. Suzana Vieira, gostou desse novo posto? Ah, é uma honra, é uma alegria. É tudo misturado. Misturou meio a novela com a vida real. O meu filho está aí, ele veio dos Estados Unidos para me prestigiar. O povo todo gritando. Foi realmente um momento de glória na minha vida. Agora como é que foi enfrentar Sapucaí à frente dos vitimistas todos da escola? Mas eles me amam. Fazer o quê? Eu frequento a escola há dez anos, desde que era o grupo de acesso. Então eu tenho uma ligação com a escola acima de ser apenas uma atriz convidada na escola. Eu faço parte da história deles. Você estava sambando animada aqui, pode sambar mais um pouquinho para a gente agora? Eu estava sambando para aquele pessoal de lá que está longe demais. Obrigada a vocês. Obrigada, Suzana. Carnaval é globeleza. Suzana Vieira e o dia amanhecendo no Rio de Janeiro, a Bahia de Guanabara lá no fundo. Aqui no primeiro plano, o prédio, a torre do prédio das escolas já avaliadas. Três escolas já receberam as suas votas. Nós temos a Portela com 9,6. 9,4 para Salgueiro, Unidos da Tijuca, Vila Isabel e Imperatriz Leopordinense. A Mocidade ficou com 9,3. A Mangueira com 9,2. Também a Viradouro com 9,2. Aí a Grande Rio com 9. Temos Império Serrano, 8,9. Caprichosos, 8,9. Porto da Pedra, 8,7. A Tradição, 8,6. Essa é uma nota absolutamente sem nenhum caráter oficial. Não tem nada a ver com as notas dos jurados que serão abertas na quarta-feira em apuração que a Globo mostra ao vivo. A noite do Rio de Janeiro se transformou em dia. A terça-feira já está com o sol brilhando. É manhã de terça-feira gorda de carnaval. É hora de Beija-Flor de Nilópolis. É a sequência do desfile como autoriza Sua Majestade o Rei Momo. Olha o Beija-Flor aí, gente! Vem a Beija-Flor aí, gente! E você fica ligado, carnaval é globeleza! A gente vai se ver, não é globo! A gente vai se ver agora. Obrigado.